Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de informática básica. Dando continuidade à introdução informática, vamos falar hoje sobre planilha de cálculo. O primeiro programa de planilha eletrônica ou folha de cálculo foi o Visicalc, lançado em 1979. Era um programa eficiente para a maioria dos computadores da época, realizando quase todas as atividades principais características das planilhas eletrônicas que a gente vê até hoje. Em 1983, a Lotus Corporation lançou um programa integrado chamado Lotus 1-2-3, que continha a planilha Lotus, que além de gerar gráfico, tratava os dados como uma ferramenta de base de dados. Temos aí na figura 2, a captura de uma tela do Lotus 1-2-3 rodando no MS-DOS. A primeira versão do Excel foi lançada para Mac em 1985. E a primeira versão para Windows, foi numerada de 2.0, para alinhar com o que foi lançado para o Mac, foi lançada em novembro de 1987. Aí nós temos um print da tela de um Microsoft Excel 1.5. Quando passou a ser integrado pela primeira vez a Microsoft Office, em 1993, o Word e o PowerPoint tiveram que ser redesenhados. Seus ambientes gráficos, suas telas gráficas tiveram que ser redesenhadas para ficarem parecidos com o Excel, que foi, de longe, o software que mais despontou no uso dos computadores para a época. Eram os chamados aplicativos, os app killers, os programas matadores, aqueles softwares que eram extremamente utilizados em todos os computadores da época. Com o uso da planilha eletrônica, o uso do computador, com o advento da planilha eletrônica, o uso do computador passou a ser algo mais profissional e menos amador do que era na época. Os recursos do Excel incluem interface intuitiva, capacidade capacitada, as ferramentas de cálculo e de construção de tabela e o marketing agressivo da Microsoft tornou o Excel um dos aplicativos de computador mais populares que existem até hoje. Nós temos aí um print da tela do Microsoft Excel 97. O Calc, o Library Office Calc, já é também um software de planilha eletrônica, esse, por sua vez, multiplataforma, código aberto, desenvolvido originalmente pela Star, depois pela Sun Microsystem como parte do Star Office e atualmente faz parte da Document Foundation na suite do Library Office, distribuído gratuitamente. O Library Office Calc, é uma planilha eletrônica aberta. Essa planilha eletrônica, o Library Office Calc, o número limite de linhas possíveis numa planilha é de um milhão por planilha. E o número limite de colunas é de 1.024 colunas por planilha. É um pouco inferior ao limite do Microsoft Excel, que é de 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Então, dependendo do que você vai fazer no seu editor de planilha, o seu software de planilha, às vezes, uma limitação de 1.024 colunas pode impedir o uso. Depois nós temos o Google Planilhas, que é um programa também de planilha, incluído no pacote gratuito de editores do Google Docs, baseado em web, oferecido pelo Google. O Planilhas Google está disponível para web, para aplicativo móvel, para Android, para iOS, para Windows, para BlackBerry, e também como aplicativo desktop no Chrome OS do Google. É compatível também o Google Planilhas com os formatos de arquivos, tanto do Microsoft Excel, quanto do Library Office Calc. O aplicativo Google Planilhas permite que usuários criem e editem arquivos online, enquanto colabora com outros usuários em tempo real. As edições são rastreadas pelo usuário, com histórico de revisão, e apresentam as alterações que o usuário vai fazendo. A posição do editor é destacada com um acordo com o cursor específico do editor, e o sistema de permissão regula o que usuários podem fazer. Então, o Google Planilhas é uma evolução da antiga planilha de cálculo, agora, nesse ambiente de nuvem. É esse software que nós vamos trabalhar hoje. Muito bem. Para utilizarmos o Google Planilhas, nós vamos abrir o navegador de internet, e vamos chamar pelo endereço cheats.google.com. Seremos redirecionados direto para o Planilhas do Google. É importante que você já tenha uma conta do Google, que seja autenticada, para você poder realizar o uso dessa planilha. Vamos criar uma planilha em branco, e vamos começar a fazer uma exploração básica desse software de planilha. Então, o Google Docs também tem os recursos de compartilhar, e edição colaborativa, assim como o Google Docs. E como funciona o software de planilha? Nós temos linhas, várias linhas, e temos colunas. E a célula, uma célula é a interseção entre uma linha e uma coluna. Toda célula é identificável. Então, por exemplo, esta célula que eu estou selecionando, vou dar um zoom aqui para aumentar. Aqui, um pouquinho mais. Isso. Essa célula, que o cursor está parado agora, é a célula A1, coluna A linha 1. A de baixo, A2, a da direita B2, a de cima B1. Ou seja, todas as células têm uma identificação, que é a letra da coluna e o número da linha. Muito bem. Vamos fazer um pequeno exemplo de uma aplicação com o Google Planilhas. Vamos aqui, então, colocar o nome. Vamos chamar isso aqui de Orçamento Doméstico. Por exemplo, Orçamento Doméstico. Muito bem. Vamos agora colocar algumas informações nessa nossa planilha, para a gente simular aqui um controle de orçamento residencial. Vamos colocar aqui uma coluna para a data. Data. Muito bem. Deixa eu aumentar o zoom. Depois, uma coluna para a descrição. Categoria. E valor. Muito bem. Nós podemos selecionar uma célula por vez ou várias células por vez. Clicando e arrastando, ele vai selecionar várias células. Nós podemos editar também o texto. Quantidade de recursos de edição de texto interessante aqui. Vamos clicar em negrito, por exemplo, e centralizar. formatar. Vamos clicar aqui nesses três pontinhos e centro. Centralizado. Formatar. Tamanho da fonte, por exemplo, 14. Uma fonte maior. Muito bem. Então, nós temos aqui data, descrição, categoria e valor. Vamos colocar aqui alguns valores para a gente poder trabalhar. Dia, por exemplo, dia 1 do 9 de 2021. Descrição. Recebimentos ou salário. Vamos colocar aqui. Salário. Categoria. Não preciso colocar categoria. Vou colocar a categoria. Salário. Ou entrada. Renda. Vamos chamar de renda. Colocar um valor. R$ 1.100. Dia 2 do 9 de 2021. Vamos colocar aqui agora uma saída. Compra. No mercado. Mercado. Categoria. Alimentos. Ou alimentação. Alimentação. Valor. R$ 265. Vamos colocar mais alguns dados aqui. Dia 3, por exemplo, no 9 de 2021. Vamos colocar abastecimento. ou gasolina. Gasolina. Categoria transporte. R$ 125. Dia 5 do 9 de 2021. Colocar passagem. Categoria transporte. R$ 100. R$ 100. R$ 100. R$ 100. R$ 100. Dia 10 do 9 de 2021. 10 do 9 de 2021. Descrição. TV. Categoria. Custeio da casa. Custeio. TV. R$ 95. R$ 100. Internet. Custeio também. R$ 50. Água. Custeio. R$ 150. R$ 150. Mais um telefone. Ou crédito. Crédito. Celular. Custeio. R$ 125. Vou colocar R$ 25. Muito bem. Então, para a gente ter um exemplo aqui, vamos colocar também algumas datas. Dia 10 do 9 de 2021. E algumas coisas interessantes que a gente pode fazer com a planilha eletrônica. A gente está fazendo uma planilha bem simples de controle de despesas domésticas. 10 do 9. Deixa eu voltar aqui. 10 do 9 de 2021. 10 do 9 de 2021. 10 do 9 de 2021. Então, nós temos aqui algumas despesas que estão descritas, umas categorias e o valor. Podemos colocar também esse valor aqui, em vez de valor positivo, colocar negativo. menos 265, menos 125, menos 125, menos 100, menos 95, menos 50, menos 150, menos 25. Então, nós temos uma coluna para a data que a despesa foi registrada. Então, vamos editar e alterar o formato dessa coluna. Nós podemos clicar o botão direito sobre a coluna ou também podemos clicar a coluna em formatar. formatar o quê? Formatar número. Que tipo de número que nós temos aqui? O Google já identificou como automático, mas eu vou formatar como data. Posso clicar aqui e data. Foi formatado como data. Ou vou clicar novamente e formatar. Eu não quero que o ano fique aparecendo. Formatar número. Mais formatos. E aqui nós temos a opção de mais formatos de data e hora. Então, nós temos aqui um formato. O atual é dia, dia, mês, mês e quatro dígitos para o ano. Eu não quero os dígitos de ano. Eu só quero o dia e o mês. Então, eu vou clicar nessa opção aqui. 05 barra 8. Que seria o 5 dia e 08 mês. Ou então, ver se tem alguma outra opção. 5 de agosto. 5 de agosto. Por extenso. Não. Vamos colocar só 5 do 8. Isso aqui. 5 do 8. Vou clicar em aplicar. Percebam que o planilhas já ajustou a data para esse formato. Se eu digitar uma nova data agora. Por exemplo, dia 15 do 10. E mesmo que eu coloque 10 de 2021. Ele vai manter o formato somente de dois dígitos. Que é o dia e o mês. Muito bem. Descrição é texto. Agora, o valor. Essa coluna D. Vamos formatar. Número. Tipo. Nós queremos tipo moeda aqui. Tipo moeda. Vamos clicar em tipo moeda. Pronto. Ele já colocou o valor. O símbolo da moeda padrão. Que ele reconheceu. Já do usuário. Que está em reais. E também já colocou vírgula 0,0. Vamos ver se a gente tem algumas outras opções aqui. Formatar número. Mais formatos. Mais moedas. Mais formatos de moedas. Então, aqui a gente já tem real brasileiro. Tem outras moedas. Pode ser dólar. Dependendo do formato. Nós temos outros formatos de moedas já previstos. Então, nós temos aqui o real. Aplicar. Já está em real. Formatar número. Vou colocar aqui em contabilidade. O que a gente vai encontrar? O valor que é saída. Ele vai colocar entre parênteses o valor que é saída. Vou marcar e deixar só formato reais. Pronto. Tem entrada e tem saída. Muito bem. Eu quero agora colocar aqui um cabeçalho. Vamos adicionar uma linha acima. Então, eu vou na linha 1. Clico no botão direito. Inserir acima. Vamos colocar aqui também mais uma. Inserir acima. Vamos colocar nessas quatro linhas. As quatro colunas. A, B, C e D da linha 1. Então, eu estou selecionando do A1 até D1. Eu vou mesclar essas colunas. Aqui nós temos mesclar células. Cliquei em mesclar. Vai se tornar uma só. E eu vou colocar aqui um texto chamado orçamento. Orçamento doméstico. Muito bem. Vamos colocar aqui também um outro campo. Que será o saldo. Saldo do nosso orçamento doméstico. Como é que a gente vai calcular o saldo? O saldo é a soma de todas as colunas, todos os valores que estão na coluna D. Das entradas, dos valores que estão em positivo, que é a renda, o salário, por exemplo, que entrou. E removido todas as saídas, lançadas todas as saídas, vamos subtraindo do valor da renda. Então, eu quero calcular todas essas colunas, todas essas linhas dessa coluna, para obter o valor do saldo. E é aí que entram as funções interessantes do nosso gerenciador de planilha eletrônica. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, uma função. Nós temos diversas funções disponíveis. Eu quero fazer um cálculo entre a coluna D4, olha só, entre a D4 até a D11, por exemplo. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui e venho em inserir função. Então, temos diversas funções aqui. Banco de dados, consulta de data, estatística, financeira, temos vários aqui. Vamos em uma função matemática, nós temos diversas funções matemáticas também. Eu quero fazer uma soma, então aqui, soma, olha, soma de uma série de números e ou células. Então, eu vou clicar em soma. E agora ele está pedindo para eu informar os valores. Eu posso informar várias células separadas por ponto e vírgula. Eu posso colocar dois pontos em todas as células. Então, eu quero somar da D4, célula D4, até a D11. Vou colocar aqui D. Olha só, ele já selecionou toda a coluna, eu quero até a D11. Olha, ele já selecionou qual é as células que ele vai utilizar no cálculo. Então, ao apertar Enter, pronto, nós já temos aqui uma fórmula que é a igual soma de D4 até D11. Se eu alterar algum valor, por exemplo, crédito celular de 25 vai para 50 reais ou menos 50 reais, o meu 290 vai virar 265. Então, essa fórmula vai ficar ativa já nessa célula e eu posso, lançando os valores, e ela vai ajustando. A internet, por exemplo, foi 75 reais. O saldo do meu orçamento doméstico já está lançado. Uma questão que é importante é que nós selecionamos da D4 até a D11. Então, se eu lançar um valor aqui fora, por exemplo, menos 100 reais, não tem efeito sobre a fórmula, porque a fórmula está entre D4 e D11 e essa D12 não está na fórmula. Eu posso também... Eu posso... Eu posso também deixar já algumas células dentro das possibilidades de cálculo da minha fórmula. Então, eu já posso deixar, por exemplo, da D4 até a D100. Então, eu teria 96 linhas possíveis para colocar os valores. Agora sim, aqueles 100 reais já foram adicionados ao meu orçamento. O menos 100 já está funcionando aqui. Vamos fazer aqui algumas outras possibilidades. Vou selecionar essas colunas. Então, agora o meu orçamento aqui pode ter 96 linhas. Eu vou selecionar de A3 até D100. Eu posso selecionar dessa forma, clicando, indo até a última, que é a última aqui que eu coloquei naquela fórmula. É a 100, então eu posso vir até a D100, aperto o Shift no teclado e clico. Ele vai selecionar A3 até D100. E eu posso colocar aqui alguma formatação. Ou eu posso vir direto aqui nesse cantinho, nesse campo de caixa de nome de célula e colocar, por exemplo, A4. Ele pulou para A4. E coloco dois pontos, A4, dois pontos, D100. A4, D100. Então, entra e ele já selecionou. Agora eu quero colocar aqui algumas bordas nessas linhas. Pronto. São as linhas que eu posso usar da minha célula. Está muito grande, eu vou diminuir isso daqui para 20. Até D20. A minha fórmula vem até D20. Vou selecionar do A4 até D100. Vou tirar a borda. Deixar sem borda. E vou selecionar agora até A4 até D20. A4 até D20. E vou colocar uma borda. Pronto. Já tem uma borda na minha planilha. Vou colocar aqui também borda nessas células. E tem o meu orçamento doméstico que está funcionando. Outra questão muito interessante é a restrição de edição, por exemplo. Então, eu posso criar esse meu orçamento doméstico e todo mundo da família vai lançando ali o que foi gasto. E depois, no fim do mês, a gente tem um relatório das despesas. Então, é importante que a gente coloque algumas restrições na nossa célula, no nosso planilha, que algumas células só podem ser alteradas. Vamos visualizar a impressão. Olha só. Se eu imprimir, sairia nesse formato do meu orçamento doméstico na impressora. Vamos fechar aqui e vamos deixar somente essas colunas, essas células, essas linhas e colunas da descrição, data, descrição, categoria e valor, para serem editadas. As outras nós vamos bloquear e aí você pode compartilhar esse arquivo com outras pessoas e elas não conseguem alterar, por exemplo, as fórmulas para que a sua planilha funcione certinho. Selecionei da A4 até D20, que são os campos para digitarmos os valores desse orçamento doméstico e vou agora em Ferramentas, Proteger Página. Clicando em Proteger Página, eu tenho umas opções para colocar aqui. Eu posso proteger a página 1, que é essa primeira folha da minha planilha inteira, exceto algumas células, ou posso proteger só um intervalo. Eu quero proteger tudo, exceto essas células aqui, que é onde os usuários vão poder trabalhar. Então, vou proteger a página, exceto da A4 até D20. Então, essas células aqui estão liberadas para edição por um outro usuário. Vamos colocar aqui, definir permissões. E aí ele pergunta, olha, permissão de edição do intervalo. Mostrar um aviso ao editar esse intervalo ou restringir quem pode editar esse intervalo? Esse intervalo, na verdade, nós queremos que todos possam escrever. Então, personalizado, quem pode escrever, aqui, Jabanildo pode escrever. Vamos colocar aqui, que o Nilson, por exemplo, pode editar. Então, página 1, exceto A4 até D20. Então, uma pessoa precisa de acesso a esse arquivo, compartilhar com a pessoa, posso compartilhar. Vamos voltar aqui e permissões. Não, só esse intervalo que eu quero. Alterar permissões. Então, vou tirar permissão, o Nilson não pode editar. Mostrar, aviso a editar esse intervalo. Concluído. Ok. Então, pronto. Está protegido. Somente o Jabanildo pode editar esse intervalo. Então, essa fórmula vai estar protegida. Outra questão interessante é utilizarmos gráficos. Então, vamos colocar aqui um gráfico do gasto do nosso orçamento doméstico. Então, vou selecionar todas essas colunas. Vou deixar aqui a renda de fora. Vamos colocar só as despesas. Vou selecionar da C5 até a D20. Então, posso vir aqui no cantinho, C5, dois pontos, D20. Pronto. Foram selecionadas essas células. E agora, eu vou criar, vou inserir um gráfico. Por exemplo, temos várias opções de gráfico. Nós temos alguns gastos que são alimentação, transporte, transporte, custeio, custeio, custeio. Então, vou clicar em agregar, pronto, custeio, tudo junto, transporte, tudo junto. Ele já somou os valores de alimentação. Então, nós temos aqui um resultado do gasto do orçamento doméstico com um gráfico, por exemplo. Vamos fechar esse editor de gráfico. E podemos colocar esse gráfico ao lado do meu orçamento. Então, vamos lançar aqui um novo item. Como, por exemplo, reforma. Reforma. Temos aqui material. Material, dia 15, do 9, 200 reais. Então, percebam que o gráfico é dinâmico. Ele vai sendo preenchido ao mesmo tempo que a gente vai utilizando a planilha. E a nossa fórmula também vai funcionando. Vamos compartilhar agora esse orçamento doméstico. Eu vou compartilhar esse orçamento com aqui. Nilson Mori, muito bem. Ele pode editar. Concluído. Agora eu vou entrar com o usuário Nilson Mori e vou tentar editar. Olha só, estou acessando agora o meu orçamento doméstico através do meu usuário Nilson Mori. E vou tentar alterar a minha planilha. Vamos lançar aqui, por exemplo, dia 17, do 9, mensalidade. Vamos colocar aqui escola, por exemplo. E a mensalidade de 350 reais. Olha, o nosso gráfico está funcionando. Vou tentar alterar. Olha só, não consigo alterar a minha planilha porque a célula está protegida. Somente o usuário Jabanildo pode alterar essa planilha. Então, esse é um exemplo rápido e simples de uma planilha eletrônica utilizando o Google Docs que vai facilitar o uso da planilha através do compartilhamento de informações via nuvem. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.